Oi pessoal do PVS, tudo bem com vocês? Eu me chamo Monique Bastos, eu sou mediadora de geografia e estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre o tema da videoaula de hoje, que vai ser a respeito das questões ambientais. Vamos começar por uma bem famosa, um problema ambiental, provavelmente vocês já ouviram falar, que é do aquecimento global. O que seria esse processo, esse fenômeno? Na verdade o aquecimento global, ele se desenvolve com a intensificação de um outro processo, que é o que a gente chama de efeito estufa. O que seria o efeito estufa? Eu trouxe aí o exemplo da sequência imagem para vocês. A atmosfera que recobra a Terra, ela tem uma composição de gases, alguns deles eu coloquei aqui para vocês como exemplo, que tem uma capacidade química de captar calor, de acumular o calor do ambiente, segurar esse calor aí por um longo período de tempo, por um tempo maior. Se não fossem esses gases, a gente teria uma situação de temperatura muito grande, vocês imaginam, quando o sol estivesse lá agindo, a gente teria uma temperatura elevada e quando ele fosse embora, se pusesse, se não fossem esses gases, a gente teria um resfriamento muito rápido da Terra. Esse processo é o que a gente chama de efeito estufa, que é um fenômeno natural, ok? Naturalmente a atmosfera possui essa composição de gases, inclusive se não fosse por ela, a gente teria uma situação tão grande de temperatura, a Terra teria uma tendência a uma temperatura tão baixa, que provavelmente isso teria impactos aí na biodiversidade, na manutenção de várias formas de vida. Então, o efeito estufa é um processo, como eu falei para vocês, natural. Por que que ele se transforma num problema que a gente chama de aquecimento global? Em função de uma grande quantidade de atividades, principalmente atividades econômicas, que tem aí nos seus processos a tendência de produção de resíduos, produção de gases para a atmosfera. Inclusive, boa parte desses gases vão ter esse papel de reter a temperatura, reter o calor no meio ambiente e ser chamado de gases estufa. Então, o grande problema acontece justamente aí, quando a ação do homem, as atividades humanas acabam produzindo uma quantidade acima do normal desses gases que têm esse papel de captar o calor no ambiente. Trouxe para vocês aí esse gráfico que mostra esse panorama das principais atividades econômicas e o seu papel na produção desses gases estufa. A gente tem a produção de eletricidade, a indústria também, o setor de transporte por parte dessas atividades aqui, que estão associadas à queima de combustíveis fósseis, né? Que aí são os grandes vilões dessa superprodução desses gases para a atmosfera e, consequentemente, o processo, a formação do processo de aquecimento global. Eu queria dar um destaque aqui à agricultura e à agropecuária como um todo, porque pouca gente sabe que, além dos combustíveis fósseis, existem outras atividades que produzem outros tipos de gases que são tão maléficos quanto o transporte, por exemplo, na produção desses gases. E a agropecuária é um desses exemplos. A gente tem esse gráfico aqui que corresponde a todas as subatividades que estão associadas à agropecuária que são responsáveis também pela emissão desses gases. E como vocês podem ver, a maior parte dessa emissão tem a ver com o processo digestivo que acontece aí no organismo dos bovinos, né? Um processo de fermentação que acaba gerando, principalmente por meio da emissão de gases, literalmente, né? Das flatulências desses animais. Isso acaba gerando também e comprometendo muito esse panorama das substâncias, né? Dos gases estufa que estão presentes na atmosfera. E acaba acontecendo esse desequilíbrio, né? Em função dessa supremissão, a atividade agropecuária é uma dessas vilões. Outra coisa importante diz respeito a alguns países, né? A gente pode também entender esse assunto por esse lado. Quais são os países que são os maiores emissores desses gases estufa? A gente tem justamente os países que são colocados aí com as maiores economias do mundo, né? Eu trouxe aí um exemplo pra vocês específico do caso da China, né? Que tem se destacado muito no cenário econômico nos últimos anos e, consequentemente, também vai estar atrelado à questão ambiental. Quanto mais, no geral, né? Desenvolvido ou com a maior dinâmica econômica, a tendência é que esse país em questão também produza muitos desses gases, polua demais e tem impactos ambientais. No caso da China, o que explica também muito isso é que esse país possui dentro do seu território uma reserva muito grande de carvão mineral. E aí, por consequência, o país acaba utilizando muito essa fonte de energia pra produção aí de vários tipos energéticos dentro do país. Só que o carvão mineral é aí uma das fontes energéticas mais poluidoras de todas, né? Então, a gente tem aí esse cenário de que mais de 70% de todas as fontes que a China tem justamente o carvão mineral, isso faz com que o país utilize muito esse tipo de recurso e, consequentemente, polua demais. É um país que tem um parque industrial gigante, o segundo maior parque industrial disputa aí, em primeiro lugar, com os Estados Unidos. Quanto mais a gente produz industrialmente, mais a gente consome, mais a gente precisa gerar, por exemplo, várias formas de energia pra fazer essas indústrias funcionarem e a questão do carvão aí vai também estar associada, também vai estar associada a isso. Sem falar também da questão do próprio mercado consumidor, a quantidade de pessoas, né? É um consumo gigante que um país como a China tem. Todos esses aí são alguns fatores que vão fazer com que esse país seja um dos principais vilões, assim, do que a gente chama de aquecimento global, tá? Um outro processo que a gente chama também de problema ambiental é conhecido como buraco na camada de ozônio. Até que nos últimos anos eu acho que a gente não tem ouvido tanto, né? Não tem mais tanto debate a respeito dessa questão, embora ela ainda exista. Só que a gente vai entender um pouquinho do porquê que talvez a gente não ouça mais tanto falar sobre essa questão. O que que seria a camada de ozônio? Como vocês podem imaginar e perceber também aí nessa imagem, a gente tem uma camada que envolve a Terra dentro da própria atmosfera, que a gente tem uma concentração maior de um tipo de gás específico que vai ser o ozônio, né? Que é representado aqui por essa molécula de O3. Qual vai ser a concentração, a dinâmica de concentração desse gás na nossa atmosfera? Como eu coloquei pra vocês, ele se concentra basicamente na altura de 20 a 35 quilômetros de onde a gente tá, ou seja, de altitude acima da gente, numa camada de atmosfera que é subdividida e tem o nome de estratosfera. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra também. Que é onde a gente tem a maior concentração desse gás que a gente chama de gás ozônio. E aí, como vocês podem ver nessa imagem, ele tem essa capacidade, esse poder de ajudar a diminuir o impacto dos raios solares aqui na Terra. Essa camada de ozônio forma uma espécie de camada protetora, que ajuda a amortecer um pouco o impacto. Não o impacto, a chegada desses raios, ela acaba sendo diminuída um pouco em função dessa camada protetora que a gente chama de camada de ozônio. O principal vilão do que a gente chama de buraco na camada de ozônio, que é quando a gente tem uma altura, né, dessa camada, que a gente não tem uma concentração tão grande assim, dessa molécula, por isso que a gente chama de buraco na camada de ozônio, o principal gás que foi, né, muito responsável, continua sendo um pouco menos hoje, são os CFCs que eu coloquei aqui pra vocês, né, são os clorofluorcarbonos, ou seja, são moléculas formadas por cloro, por flúor e também por carbono. Essa molécula, ela tem um papel aí, como eu coloquei pra vocês, quando elas entram em contato com os raios UVs que são emitidos aí pelo Sol, ela se desarticula, ela se quebra. E aí, dentro dos átomos que são liberados por essa quebra, vai ser o cloro, que é justamente um dos átomos que forma aí essa molécula. O cloro tem justamente a capacidade de se atrair ao gás ozônio e também desarticular, quebrar essa molécula. Então, é isso que explica a gente ter o contato do CFC com essas moléculas de ozônio e, consequentemente, a gente ter a quebra dessas moléculas e gerando aí o que a gente chama de buraco na camada de ozônio. Onde a gente tem presente esse CFCs, esses clorofluorcarbonos? Eles estão muito presentes, gente, principalmente algumas décadas atrás, na composição de certos materiais que se utilizam e funcionam a partir de gases. Por exemplo, sprays aerossóis, motores de refrigeração em geral, como ar-condicionado, geladeira, não sei se vocês já ouviram falar que esses motores funcionam tão bem graças à composição de um gás. Até mais ou menos nos anos 90, a gente tinha o uso basicamente do CFCs na composição desses gases que eram usados nesses produtos. Em 1992, com o Acordo de Montreal, que foi um acordo assinado por um número considerável de países aí do mundo, a gente teve um compromisso firmado aí por 24 países, como eu coloquei, de diminuir o uso desse gás nesses produtos que eu indiquei para vocês, né? Ou seja, substituir por um outro tipo de gás que não fosse assim tão nocivo para a atmosfera e também para a camada de ozônio. E a gente pode perceber, de acordo com essas imagens aí que a gente tem, que provavelmente, por conta desse acordo, a gente teve uma diminuição desse impacto, né? Do que seria desse buraco. Essa proporção aqui azul, que vocês podem ver, corresponde justamente aos espaços da estratosfera que a gente tem uma concentração reduzida de ozônio, ou seja, esse buraco na camada de ozônio. Como vocês podem perceber, se a gente compara, por exemplo, de 2014 para cá, a gente tem uma reduzida, ainda que pequena, mas a gente consegue enxergar uma diferença nesse padrão do que a gente chama desse buraco, né? Na camada de ozônio e provavelmente está associado à diminuição do uso dessas substâncias, tá? Uma coisa que é interessante, se vocês forem reparar aqui, a gente percebe que esse buraco está concentrado num lugar muito específico, que vai ser lá no Polo Sul, né? Próximo do que a gente chama, na altura do que a gente chama do continente Antártido, né? Da Antártida. E aí a gente tem uma questão, né? Será que são, de fato, esses lugares que produzem ou que emitiram certos seres numa grande quantidade, mas são lugares que têm uma densidade demográfica, uma quantidade de pessoas vivendo, que é muito pequena, né? E por que é justamente lá que a gente tem a concentração desse buraco? Porque esses gases, eles circulam por massas de ar e existe uma série de massas que têm essa tendência de se mover em direção, aí, por exemplo, ao Polo Sul e vão carregando tudo que tiver em suspensão na atmosfera, inclusive gases poluentes. Então, é isso que explica a localização desse grande buraco lá próximo ao Polo Sul e não necessariamente sobre os grandes espaços, com as maiores concentrações populacionais e etc, tá? Avançando aí, a gente tem uma outra questão ambiental que a gente conhece e chama como chuva ácida. O que seria esse problema? Como a gente pode descrever? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, se vocês quiserem até dar uma paradinha no vídeo para eu poder analisar um pouco as informações dessa imagem, que é bem sintético e ajuda a gente a associar esse processo. A chuva ácida, ela é uma reação, né? Que pode acontecer com o vapor da água que está presente na atmosfera e que pode alterar os padrões aí de acidez dessa água. Ou seja, se a gente tiver uma concentração acima da média de gases, de moléculas, substâncias, que tem aí uma quantidade, um nível de acidez mais elevado, quando essas substâncias que estão presentes na atmosfera entrem em contato com a água, com o vapor da água, elas podem acabar alterando o nível de acidez da água e quando ela se precipita, quando a gente tem a formação da chuva, consequentemente pode gerar o que a gente chama de chuva ácida. Coloquei para vocês as principais substâncias que estão associadas a esse, que são os principais poluentes, são emitidos por atividades econômicas, principalmente por atividades industriais, como vocês podem ver aqui. E esses resíduos vão acabar tendo esse papel de, quando emitidos em grande quantidade, gerar esse problema ambiental. Como falei para vocês, a atividade industrial vai ser uma das principais responsáveis por isso. E aí a gente tem, além da chuva ácida, uma outra questão que eu falei para vocês, citei, falei sobre ela agora há pouco em relação ao buraco da camada de ozônio, que vai ser a questão do deslocamento dos poluentes. Porque já seria um grande problema se os grandes países, ou às vezes grandes cidades, produtoras desses poluentes, fossem e sofressem com as consequências dessa poluição. Só que o problema não para por aí, porque tudo que está suspenso na atmosfera, como eu indiquei antes, tem essa capacidade de se mover com as massas de ar, que elas não ficam presas, fixadas no mesmo ponto do espaço. O ar à nossa volta está circulando. E, consequentemente, esses resíduos e essa poluição também. Então, isso é uma questão importante para a gente também refletir que a responsabilidade ambiental, ela não é só local, ela é global, porque aquilo que a gente e as atividades econômicas estão produzindo aqui podem gerar impactos, às vezes, em outros países, em outros continentes e etc. E quais vão ser as consequências, Monique, dessa chuva ácida? Principalmente impactos sobre superfícies como um todo. por exemplo, sobre a cobertura vegetal, sobre corpos hídricos, inclusive impactos que não vão ser só ambientais, mas podem ser históricos também. Como, por exemplo, a corrosão de monumentos históricos quando ficam submetidos muito tempo à sal dessa chuva. Trouxe aí algumas fotografias para vocês que representam, são fotografias reais, assim, né? De superfícies que entraram em contato, estiverem em contato por muito tempo com essa chuva. A gente tem a questão da cobertura vegetal. Essa imagem aí é da Serra do Mar, de uma serra aí que corta alguns estados do sudeste do Brasil. E essa daí, especificamente, estava esse encontro ali na altura de Cubatão, que foi uma cidade que nos anos 70, anos 80, foi conhecida como a cidade mais poluída do mundo, né? Por atividades de queima de combustíveis que acontecia naquela região do entorno. E a gente pode perceber essas rachaduras, né? Como se fossem essas rachaduras e remoção da cobertura vegetal nessas porções da Serra do Mar, em função do contato dessas áreas, né? Com a chuva ácida vinda das atividades econômicas que funcionavam ali perto. E aí, aqui a gente também tem o exemplo da ação, né? Da chuva ácida, como eu falei pra vocês, em relação aos monumentos históricos, né? A gente percebe aqui a corrosão dessas superfícies e o comprometimento que existe também em relação ao patrimônio cultural, histórico aí, quando a gente tem a associação da chuva nesses espaços que tem essa riqueza cultural também. Ilhas de calor, gente. Vamos falar dessa questão ambiental. O que seria isso? Trouxe aqui um exemplo pra vocês, né? Isso aqui seria um gráfico de aumento de temperatura. E como vocês podem ver nesse esquema, em determinados pontos da cidade, a gente pode ter uma tendência a aumento, né? Da temperatura. E isso a gente pode chamar de ilhas de calor. Quais vão ser os locais que podem estar mais suscetíveis a esse fenômeno? Principalmente, né? Áreas urbanas. Sobretudo, áreas urbanas centrais. Ou seja, a gente não tá falando sobre qualquer ponto da cidade. A gente tá falando sobre aquele ponto central das cidades que, por exemplo, possui essa paisagem aqui muito marcada, né? Esses prédios elevados, uma concentração muito grande de edifícios e etc. São esses lugares que podem estar suscetíveis a esse fenômeno. Monique, necessariamente, todo lugar, assim, vai ter a ocorrência do que a gente chama de ilhas de calor? Não necessariamente. Mas é um lugar que tem maior suscetibilidade em relação a outros pontos aí do espaço, tá? O que vai causar as ilhas de calor, né? Pode ser, por exemplo, em função do tipo de material que é usado nas construções desses espaços. A gente tem uma concentração muito grande de asfalto, de concreto, desses materiais que são usados nessas edificações. E que tem uma capacidade de reter muito calor, né? De esquentar com muita intensidade, muita rapidez e, consequentemente, emitir esse calor para o ambiente à sua volta. Então, esse é o motivo. Outro motivo são espaços que geralmente estão associados a um nível de poluição muito grande. Lembra do que a gente falou lá atrás dos gases estufa? Que eles têm a capacidade de reter calor? Se a gente aumenta a concentração desses gases, dessa poluição em certos pontos do espaço, por exemplo, como é o que acontece nessas áreas centrais da cidade, a gente também vai estar promovendo e aumentando a tendência dessas áreas se aquecerem mais do que o seu entorno, que é o que a gente chama aí de ilhas de calor. Morfologia urbana. O que seria isso? Morfologia, gente, tem a ver com forma, tá? Essa palavra tem essa essência de significado, forma. Se vocês perceberem aqui, o formato desses espaços, desses centros urbanos, grandes centros, também não favorecem a circulação de ar, porque a gente tem ruas muito estreitas, a gente tem uma verticalização, ou seja, edifícios muito altos que se concentram nesses lugares e acaba dificultando a troca aí do ar, das camadas de ar. Então, isso acaba prejudicando essa dificuldade de circulação de ar, acaba tendendo a agravar ainda mais esse superaquecimento que pode acontecer nesses espaços. Retração da vegetação, né? Que é uma coisa que está muito associada a esses grandes centros urbanos. A gente remove a vegetação para a gente conseguir aproveitar mais economicamente aquele espaço, construir mais edifícios, por exemplo. E a vegetação, ela está totalmente associada à questão da diminuição do impacto da poluição, da sensação térmica em função da oferta de sobras mesmo, que acaba acontecendo quando a gente tem um espaço mais arborizado. Então, é um outro motivo que a gente tem. E as consequências, né? A gente pode ter efetivamente o aumento da temperatura e consequentemente com temperaturas mais altas, né? Esse abafamento da atmosfera também em alguns lugares. Isso em casos mais específicos pode ser que aconteça, inclusive, o aumento da possibilidade de chuva local nesses espaços, tá? Por último, gente, para a gente terminar, a gente vai falar sobre a inversão térmica. O que seria esse processo? A inversão térmica também é um processo natural. Já vou adiantando isso para vocês. Ou seja, a gente tem uma série de dinâmicas que são naturais, a princípio, e acabam se transformando num problema ambiental quando a gente tem interferência dessas atividades econômicas e humanas na situação. E o que é a inversão térmica? Num dia normal, o que a gente tem como tendência de aquecimento da atmosfera? A camada mais superficial, que é onde a gente está, tende a acumular mais calor, a se aquecer mais. Por isso que à medida que a gente vai se elevando a altitudes maiores, a gente tem uma tendência aí de que o ar vai ficando cada vez mais frio, né? E aqui a gente tem uma camada de ar que vai estar mais aquecido, que vai ser mais próxima à superfície da Terra. Isso é uma condição ideal em que a gente tem o dia e o sol agindo e nutrindo aqui esse sistema, tá? Quando o sol vai embora, o que acontece? A Terra passa por um processo de resfriamento. Ou seja, aquele calor que ela acumulou durante o dia vai se perdendo, vai sendo dissipado para alturas mais elevadas, como vocês podem ver aqui. E o que acontece como consequência? A medida que esse ar quente vai subindo, porque a Terra está esfriando e o sol foi embora, né? Para manter esse sistema, o sol não está mais ali para suprir essa falta. À medida que o ar quente sobe, o ar frio, que é mais pesado, ele é mais denso, mais pesado, ele ocupa esse espaço deixado pelo ar quente. E aí a gente tem essa tendência do que a gente chama de inversão térmica. Ou seja, ao invés de a gente ter o padrão de aqui, a gente ter temperaturas mais elevadas em relação a camadas mais altas, a gente vai ter essa inversão em que a superfície da Terra fica mais fria em relação à camada superior que está recebendo esse ar quente que a Terra está lançando quando o sol vai embora, tá? Isso é inversão térmica. Isso é um processo natural. Vamos entender algumas características a mais. Falei para vocês, é um processo natural. Por si só, a gente não classifica como uma questão ambiental. O máximo da inversão térmica, ou seja, o máximo que a Terra na sua superfície tem um acúmulo maior de camada fria em relação às superfícies mais elevadas vai acontecer no ápice também das madrugadas. Imediatamente antes do sol aparecer e voltar a normalizar o sistema é quando a Terra mais se esfriou porque perdeu muito calor que ela acumulou no dia anterior. Então, isso faz com que também seja o momento que a gente tenha o maior nível de inversão térmica acontecendo, tá? Essa inversão tende a acontecer principalmente durante o inverno. Por quais motivos, Monique? Primeiro, porque a gente tem, geralmente no inverno, uma baixa produção de nebulosidade. A gente, como tem o sol, né? A gente está menos suscetível a temperaturas mais elevadas, né? O sol está mais inclinado. A gente tem dias mais curtos. Então, tudo isso faz com que a gente tenha menos evaporação de corpos d'água, corpos hídricos. Mar, né? Oceano, lagoa, enfim. Tudo isso acaba não evaporando tanto. Consequentemente, a gente tem menos formação de nuvens. E se a gente tem menos formação de nuvens, quando o sol vai embora, a Terra acaba se aquecendo muito mais rápido, porque as nuvens têm essa capacidade de segurar esse calor mesmo quando o sol vai embora. Se a gente não tem nebulosidade, a Terra vai se esfriar e esse calor vai se dissipar com muito mais facilidade. Por isso que isso acontece mais no inverno. Além disso, no inverno, a gente tem o aquecimento da Terra um pouquinho menor em relação ao verão. E aí, consequentemente, o resfriamento também se dá mais rápido, certo? Se a Terra conseguir acumular muito calor durante o dia, o resfriamento dela, quando o sol vai embora, esse resfriamento vai ser um pouco mais lento. Do contrário, esse resfriamento vai ser muito mais rápido, né? Isso vai fazer com que a gente também acelere a inversão térmica, porque a gente acaba tendo dias quentes e noites, assim, muito mais frias, porque a Terra acaba se esfriando muito rápido. A gente tem passado por isso, não sei quando que vocês vão assistir essa videoaula, mas a gente tem passado exatamente por isso, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, durante o inverno. Dias que são até agradáveis, né? Mais ou menos. E logo que escurece, a gente já tem uma queda muito grande na temperatura, ou seja, uma diferença de temperaturas máximas e mínimas que também é muito alta. Isso é o que a gente chama de amplitude térmica, que também vai favorecer a inversão térmica. Se, para acontecer a inversão térmica, a gente tem que ter tido a Terra se esfriando, né? E a camada superficial perdendo muita temperatura, então, são fatores aí do inverno que vão agravar esse processo da inversão térmica. Uma outra questão que também está associada é a questão do relevo. Em determinados espaços, a gente pode ter uma inversão térmica maior. Por exemplo, espaços que a gente chama de relevos, né? Formas e paisagens de fundo de vale, ou seja, espaços que são mais rebaixados em relação ao seu entorno, que às vezes tem a presença de morros, de maciços e etc. Nesses espaços, a inversão térmica vai ser maior. Porque a camada fria, por si só, já tem essa tendência de pesar e se localizar na parte mais baixa da superfície. Se ela for cercada por áreas mais altas, se ela está presente essa massa de ar fria no fundo de vale, né? Ela vai ter uma tendência de ter mais dificuldade para se dissipar, porque ela fica encaixada, ela fica presa naquela forma de relevo. Então, dependendo do lugar, a gente pode ter aí o agravamento dessa inversão térmica em função da questão do relevo. E por que que finalmente a gente classifica isso como um problema ambiental? Porque se a gente tem uma concentração muito grande de partículas poluentes na atmosfera e a gente tem o processo da inversão térmica, essas partículas vão ficar presas nesse ar mais frio, mais gelado, que está ocupando essa camada mais superficial da terra. Ou seja, esse ar tem dificuldade de circular e se for um ar extremamente poluído, por exemplo, isso vai gerar problemas não só ambientais, mas principalmente problemas assim, a saúde humana, problemas respiratórios. Não é à toa que a gente tem uma grande quantidade desses problemas respiratórios acontecendo principalmente no período do inverno. Isso pode estar associado à questão da inversão térmica. Tudo bem, pessoal? Então, assim, por hoje é isso. Essas são as principais questões que a gente pode trabalhar. Estudem, né? Parem aí o vídeo quando tiverem alguma dúvida para tentar fazer anotação e refletir sobre o conteúdo. E é isso. Na próxima semana vocês vão ter acesso a mais conteúdo aqui de geografia aqui pelo canal do Pré-Vestibular Social do CIDERD. Beleza? Foi um prazer estar com vocês e até mais. Tchau. 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 Tchau.